Música Bom, existe uma discussão muito grande em relação a isso. Em você trabalhar muito o ataque, e isso era uma característica muito do basquete brasileiro, durante um bom tempo, ter um ataque super bom com as bolas de três pontos, um time que arremessa muito de três pontos, e a defesa era um pouco esquecida. E depois começou a mudar muito isso, porque o basquete a nível internacional mudou muito essa questão. A gente via muito mais o basquete europeu, uma defesa muito forte. Eu acho que isso está muito relacionado também à parte física, que melhorou muito a qualidade física dos jogadores. Então, os jogadores estavam sendo muito mais... tendo problemas para atacar, porque eles estavam sempre sendo marcados muito próximos. E a gente adotou um pouco essa cultura de a gente poder defender forte. E o sistema, o nosso sistema de jogo é de trás para frente, que a gente fala. Ou seja, da defesa para o ataque. A gente aproveitar aquilo que a gente defende bem, para a gente poder jogar em superioridade, fazer contra-ataque, que é a maneira mais fácil de você atacar. 4 contra 3, 5 contra 4, uma vantagem numérica. Isso tem que ser a partir da defesa. Então, desde que a gente começou esse trabalho aqui, quando eu cheguei em 2012, a gente focou muito nisso, deu muito resultado. De lá para cá, a gente foi sempre tendo boas defesas. Esse ano, a gente teve a melhor defesa da fase de classificação da história do NBB. Então, dos 8 anos de NBB, esse ano, o Flamengo foi a equipe de média que tomou menos pontos da história, de média da competição. Então, acho que é uma coisa muito importante. Acho que é uma coisa que está dando muito resultado. Isso também está fazendo com que a gente ataque bem. A nossa eficiência é uma das melhores da competição. Justamente porque a gente aproveita muito essa nossa defesa para que a gente possa fazer um ataque mais fácil. Então, acho que é uma coisa que está dando certo. É uma coisa que eu acredito muito. e é uma coisa que a gente está conseguindo, além de eu acreditar, executar muito bem. Bom, a gente tem uma defesa padrão, que é uma defesa que eu digo que 80%, 90% a gente defende, que é a defesa individual. Só que a maneira como a gente defende individual são diversas formas. A gente pode usar troca, a gente pode usar sem trocar, a gente pode usar manobra. Então, mas muito o princípio dela, o fundamento da nossa defesa é a defesa individual. E às vezes a gente faz algumas variações durante o jogo, por uma defesa zona, uma defesa pressão, uma defesa combinada. Então, acho que essa versatilidade, acho que é uma coisa importante. E a gente está muito bem treinado, acho que o time consegue executar muito bem. E isso faz com que a gente consiga, durante a partida, ter esses elementos, essas ferramentas, para que a gente possa variar a maneira da gente defender. E a gente está muito bem treinado, acho que é uma coisa importante.